Bem-vindo! Hoje eu vou te mostrar como migrar relatórios do Discoverer para o Blitz Report. O processo de migração é descrito em um dos relatórios do Discoverer na nossa biblioteca. Então vamos à seção de relatórios, depois à categoria Discoverer e ao relatório chamado Script de Exportação do DRS Workbook. E aqui, na descrição, temos as diferentes etapas de migração listadas. A primeira etapa seria executar o relatório para gerar uma lista de comandos de exportação e esses comandos de exportação são usados pelo executável do Discoverer Administrator para converter as definições do Workbook em formato XML em diferentes arquivos ZX. E então, uma vez que criarmos todos esses arquivos ZX, nós criamos um arquivo ZIP para todos eles e carregamos esse arquivo ZIP no aplicativo Blitz Report e então iniciaríamos o programa Blitz Report Discover Import Concount. Então, vamos começar o primeiro passo e rodar este relatório. Então, no Blitz Report navegamos para este relatório das... Planilhas. Scripts de exportação de planilhas. E aqui temos um parâmetro que decide quais pastas vamos considerar ou qual intervalo de datas das pastas vamos considerar. Na sua migração, você iria... Não queremos migrar tudo, todas as planilhas, e só nos focamos nas que estavam ativas recentemente. E por isso temos um parâmetro de intervalo de datas para migrar apenas as planilhas que foram acessadas dentro de um certo período de tempo. Um valor típico seria algo como 600 dias, por exemplo. Mas neste teste eu gostaria de migrar tudo, porque neste sistema de teste são dados muito antigos e por isso escolho o 1º de janeiro de 2004. Então, rodaríamos este relatório aqui. O relatório gera uma lista de planilhas que queremos exportar. No total, temos 311 planilhas e cada linha é um comando de exportação. Esses comandos de exportação precisam ser executados em uma máquina com Windows em uma janela de prompt de comando. Chamar o executável do Discover Administrator. E primeiro vamos criar uma pasta na qual queremos executar esses comandos. Então vamos criar uma pasta chamada DiscoTestes. E depois navegue até essa pasta. E também aqui. Nós navegamos até a pasta e agora podemos copiar e colar esses comandos para este teste. Eu não vou rodá-los para todos os 311 agora, porque isso levaria algum tempo. Vou rodar apenas para 30 registros de cada vez, para que você possa copiar e colar esses comandos na janela de comando. E então o executável do Discover Administrator é iniciado para gerar esses arquivos XML. Enquanto o processo ainda está em execução L, você o vê no gerenciador de tarefas aqui. E se você for até aquela pasta, também vê que os arquivos EX são criados, mas ainda tem tamanho zero. E depois de um tempo, uma vez que o processo é concluído, você vê o tamanho real desses arquivos. E enquanto está em execução, ainda é zero. Então eu vou deixar isso rodando. E enquanto isso, eu irei mostrar alguns dos relatórios de análise que temos no Blitz Report. Para entender seu uso histórico do Discover. O relatório de análise mais popular que temos é chamado de histórico de execução da planilha DAS. Este relatório mostra o uso histórico dos seus relatórios Discover. Nós acabamos de rodá-lo. Mostra uma linha para cada execução histórica do descobridor. Então tem uma coluna para os workbooks e para as planilhas e o usuário que executou essas. E ele também mostra dados mais detalhados, por exemplo, quanto tempo levou a... O relatório levou, quantas linhas foram retornadas, especialmente também quais pastas e quais dados foram acessados. Então mais à direita você tem colunas para as pastas, identificadores de pastas ou para as tabelas. E aí você pode ver, por exemplo, quais exemplos podemos ver. Este aqui. Então aqui temos duas pastas diferentes acessadas. Uma chama-se candidaturas de emprego e outra é as vagas. E esses foram os dados que este workbook usou. Porque a migração para o Blitz Report funciona de um jeito que ele combina automaticamente workbooks e planilhas semelhantes em apenas relatórios únicos. Para que você tenha menos manutenção no Blitz Report. E você tem páginas adicionais aqui no relatório também. Então a última aba mostra todos os seus usuários ativos. E o número de execuções de planilhas no período que você observar. E aí você tem uma aba mostrando as planilhas mais populares e as planilhas de trabalho. Então aqui a mais popular foi a análise de sucesso do treinamento. E essas são as diferentes abas e suas contagens de execução. E a forma como a migração funciona é combinando diferentes planilhas e folhas em um único Blitz Report se elas usarem os mesmos dados subjacentes ou pastas subjacentes. E isso é mostrado nesta planilha. Então deixe-me reduzir um pouco o tamanho. Por exemplo, na linha superior aqui havia uma pasta que é a... Eventos de treinamento agendados. E aquela pasta foi acessada por cinco diferentes combinações de planilhas e planilhas de trabalho. Então após a migração para o Blitz Report ou migração para o Blitz Report, teríamos apenas um único Blitz Report criado e cinco diferentes modelos de layout. É assim que a migração funciona. Então vamos dar uma olhada no progresso enquanto isso da nossa exportação. Então veja, todos esses arquivos têm um tamanho maior que zero. Isso significa que o processo está concluído. Podemos validar isso se nós tentamos deletar os arquivos de log porque não precisamos deles de qualquer forma. E se pudermos deletar todos assim, isso significa que todos os processos foram completados nesse meio tempo. Porque se o processo ainda estivesse ativo, veríamos uma mensagem de erro dizendo Ah, você não pode deletar este arquivo porque ainda está em uso. Ok, então temos todos os 30 arquivos, mas para este teste eu queria fazer a exportação para todos os 311 cadernos e não apenas para esses 30. Por isso eu já preparei a exportação antes para todos os 311 que estão nesta pasta aqui, 311 cadernos. E agora vamos criar um arquivo zip para todos eles. E nós chamamos de Workbooks. E esse arquivo zip agora é importado para o Blitz Reports. Você iria para a tela de configuração, ferramentas, importar e então escolher o upload XML e então pode selecionar o arquivo que criamos. Ok, foi carregado e agora está nas tabelas de estágio. Este passo pode demorar alguns momentos, especialmente se você tiver milhares de Workbooks. Então pode levar alguns minutos, mas agora temos apenas 311, então não deve demorar tanto. Vamos ver. Ok, recebemos a mensagem 311 Workbooks carregados com sucesso. E isso significa que estamos prontos para rodar o processo de importação do Discoverer, que é um programa simultâneo chamado Blitz, descobridor de relatórios de importação. E também temos aqui um parâmetro de intervalo de datas, que seria o primeiro, de janeiro 0, 4. Nós também temos um parâmetro para prefixar o relatório criado com um certo prefixo de nome, então digamos ADS10. Isso é importante para que você possa distinguir facilmente seus relatórios importados dos nossos relatórios padrão, por exemplo, que vêm prontos para usar com o relatório Splits. Ok, então agora o processo está em execução, enquanto isso está rodando. Deixe-me mostrar alguns dos relatórios de validação. Temos um relatório que mostra o progresso da importação chamado validação de importação de Workbook DAS. Isso é para reconciliar os Workbooks e planilhas que você deseja importar com os resultados dos relatórios Blitz criados. Então, a saída fica assim. Temos uma linha para cada Workbook e planilha. Foram selecionados para a migração. Então, você também tem as estatísticas da contagem de execuções. Então, por exemplo, este aqui, o histórico de preço de venda médio da folha número 1 foi executado 16 vezes. E a última vez ativa foi no dia 7 de dezembro de 2005, porque este é um sistema de teste muito antigo. E depois, mais à direita, temos colunas para o progresso da migração. A primeira coluna aqui é chamada de X carregado. Então, ela mostra em branco ou sim. Isso significa que, se neste caso temos apenas sim, quer dizer que todos os arquivos do Workbook e X foram carregados com sucesso. Então, todos foram incluídos em um arquivo zip. Se algo estivesse faltando, você veria espaços em branco aqui. Então, o primeiro passo do processamento é chamado de Flattening. E a contagem de registros processados é mostrada aqui. Então, depois que isso for concluído, deveríamos ver todos esses registros em branco sendo preenchidos com dados. Os números da contagem. Vamos rodar de novo para ver o progresso. Então, temos... Certo? Agora temos todos esses dados preenchidos e também já temos os nomes dos relatórios. Mais à direita, temos os nomes do BlitzReport. Na coluna M e na coluna N, temos os nomes dos templates criados. Porque uma combinação de planilha e Workbook é convertida em um template no BlitzReport. Mas podem acabar no mesmo relatório se usarem os mesmos objetos ou pastas subjacentes. Então, é assim que a migração funciona. E isso significa que... Porque agora temos esses nomes de relatórios criados, isso significa que já devemos vê-los no BlitzReport. Todos esses relatórios são criados nesta categoria de capa, mas a contagem da categoria só é atualizada no momento em que você abre um formulário. Então, deixa eu fechar e abrir de novo. Então, agora devemos ver esses relatórios em uma categoria chamada Discover. Então, você vê aqui que temos esses relatórios importados. E como ainda está em execução, estava mostrando 66, mas na lista de valores já tem 74, enquanto ainda está sendo executado. Então, podemos ver se podemos executar este relatório, ou um dos relatórios, e verificar os resultados. Ok. Então, é assim que a migração funciona. E vamos ver se temos mais exemplos, porque... A migração do BlitzReport também considera layouts de planilhas mais avançados. Por exemplo, se houver um layout de tabela cruzada no Discover, ele será migrado como uma tabela dinâmica no BlitzReport. Vamos rodar este aqui como exemplo. Isso também é interessante de ver. Basicamente, aqui temos um relatório chamado salário empregado atual, que é a pasta. Então, temos quatro modelos diferentes. Isso significa que no Discover tínhamos quatro combinações diferentes, de workbooks e worksheets. E uma das worksheets era essa. RH, salário por ano. Agora está rodando. E este aqui, aparentemente, tinha um layout de tabela cruzada. E esta tabela cruzada foi convertida em uma tabela dinâmica e eixos. Então, na primeira aba, você tem os dados detalhados. A segunda aba é a tabela dinâmica dos dados. E uma vez que o processo é concluído, temos um relatório mostrando os resultados. Validação das consultas SQL importadas. E é chamado de BitsReport SQL Validation. Nós podemos rodá-lo para esta categoria de covers. E isso é mais uma validação técnica para verificar se todas as consultas SQL migradas estão sintaticamente corretas. E aqui já vemos algumas mensagens de erro. Então, vamos ver. Temos duas abas. Uma é a aba de erros. Temos 26 relatórios diferentes com problemas de sintaxe. Mas isso é esperado no nosso sistema de teste, porque são dados de teste. Eles não são muito consistentes. Mas na sua migração, não deve aparecer nenhum erro nessa validação. E os válidos devem estar na segunda folha. Felizmente, aqui temos muitos mais válidos. 200. 42 relatórios válidos e apenas cerca de 26 que têm. Problemas. Vamos rodar mais um teste para ver. Mais alguns exemplos. Agora temos 323 registros diferentes migrados. E o que mais podemos rodar? Economia em contratos, por exemplo. E também podemos olhar para o pedido simultâneo. Vamos esperar isso terminar primeiro. Ah, parece que este é um arquivo maior, porque está demorando muito. Vamos ver. Ok. Aqui também temos os dados pivotados. Então, era um layout de tabela cruzada novamente. E na primeira folha, temos os dados detalhados. Vamos ver quantos registros. 78 mil registros. Então, por isso demorou tanto. Pois é. É isso. Esse é o processo bem geral de migração dos relatórios Discover para o Blitz Report. Se você quiser saber mais sobre o processo ou sobre o Blitz Report em geral, entre em contato conosco e podemos organizar uma ligação. Então, vamos lá.